Atenção para as ofertas imbatíveis da Marabras, a especialista em móveis. Se você quer trocar os móveis da sua casa de uma só vez, a hora é agora. Final de ano e eu estou aqui na Marabras. E aqui você tem a melhor negociação de todo o Brasil. Aqui você tem à sua disposição os móveis de qualidade, os móveis são resistentes. Sem contar que aqui você tem realmente o melhor atendimento. Aqui você encontra móveis para sua sala, quarto, cozinha, escritório, banheiro, enfim, para a sua casa toda, no melhor preço do Brasil e a melhor negociação. Sem contar que o pagamento também é facilitado. Dá uma olhada nas ofertas da semana que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só o que a Marabras preparou para você aí de casa. Olha essa linda cozinha, produzida em MDP, com 10 portas, sendo duas com vidro, espaço para micro-ondas, só R$ 299 à vista ou em 10x6 no cartão, de R$ 29,90, só R$ 10,29,90. E olha esse conjunto estofado, revestido com cheline, com canto, estrutura em eucalipto resistente, por apenas R$ 599 à vista ou em 10x sem juros no cartão de R$ 59,90. É uma parcela que cabe folgada no seu bolso. Bom, os melhores preços do Brasil você já sabe que você encontra aqui na Marabras. Agora, a melhor negociação? Também. Você pode pagar em 10x no seu cartão de crédito, isso significa preço à vista em até 10x sem juros, ou então no Carnê Marabras em 24x. Você escolhe a forma de pagamento. E só aqui, quem é especialista em imóveis pode fazer a melhor qualidade, a melhor negociação na forma de pagamento. Então, não perca mais tempo, a hora de renovar a tua casa é agora. Marabras, preço menor você já sabe, ninguém faz.